Você me apresentou pra mim mesmo Meu eu de ontem não conheço mais Eu me despeço sem querer voltar Pro meu passado que me fez sangrar Dentro de um quarto fechado Pintei um quadro de decepção E veio a tono que era antiquado No mesmo instante eu me lancei ao chão Como saiu daqui? Como volta ao jardim pra você? Pra você Me cansei dos ruídos silêncios Quero entender Me diz quem é você Claridão me invadiu Tua voz tão sutil Me levantou do chão Desembaçou, espelhou O teu rugir tão feroz Estremeceu minha voz E a escuridão se foi por inteiro Você me salvou de mim Você me salvou de mim Você me salvou de mim Não me deixe voltar Você me salvou de mim Você me salvou de mim Você me salvou de mim Não me tire daqui Quero andar no jardim com você Eu não tenho mais tempo Não pretendo me esconder Me achou em você Você me salvou de mim Você me salvou de mim Você me salvou de mim Você me salvou de mim